Olha, gente, depois da pejuada, gente, agora bolo, gente, ó, bolo, embardão, estamos aqui de novo, gente, ó, na mesma alegria. Ué, como é que é outro lá, gente? É enxerido e derramado. É enxerido e derramado. Não vai dizer que a nossa vida é com o ângela. Mas é isso mesmo, irmão. Ué, acabou. Acabou, é, vai ter dois. Foi duas. Foi duas? Não, é. Rapaz, eu nem vi, rapaz. Rapaz, todo domingo. A grávida ali como, viu ela? Mas não é todo domingo, pastora. Gente, aqui é assim, gente, como é vôo mil? Enxerido e derramado. Enxerido e derramado. Gente, aqui, enchendo e derramado, gente. Ó, gente, bolo, só, pãozinho. bolo de chocolate ali era o que? empadão, né? bom pra ser rapaz, eu fiquei beijo lá, doite a gente fica a fé olha dona Narajada, dona Narajada fiquei beijo tô aqui no bolinho é o primeiro é o primeiro o salgadinho e o bolo o salgadinho e o bolo o salgadinho e o bolo é de que, bolo, é de que, bolo, é esse? é de que? e eu aqui na lasanha, gente, ó comendo lasanha até o pastor chegou até o pastor chegou aqui, ó vai passar no canal, viu? vai não, oi você é pastor, bolo perdoe vai passar para ele, não vai, não, vai, não, pastor ele é pastor, mas é alegre, brincalhão dê tchau pro povo, pastor Deus abençoe a sua vida amém ali é um homem bonito, né, gente, ó ali é um homem bonito, arrumado, vai vou pegar uma vez ele é legal, você tá aqui com o bolo é ele ele tem de tudo tem de tudo tem de tudo tem de tudo mais bem, lá, o mais feio ah, vai, vai licença aí o pastor disse que aqui tem de tudo, gente do mais bonito é o mais feio o pastor é chique, olha aí, ó só anda assim, ela aqui é assim, enchendo e derramando, gente olha aqui, o de poupa vinho o de poupa é esse, ó, poupa vinho é, amor parabéns você conseguiu comer esse bolo feito, vai, minha amiga não, não conseguiu pãozinho, 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 gente guarda, guarda é, galera, você devia chamar você devia chamar o seu Luísio vai chamar o seu Luísio, gente ah, Luísio que não perdeu o bolo tem de comer bolinho, meu filho, é de graça ele tava dormindo, ela tava dormindo Fabinho, só ali, ó não brinca, não gente, aqui é assim, gente é final de semana chegou domingo, gente já vem mais um ali, ó aí eu tô ali com o suco, ó cansou, Tadinha ela é minha vizinha, Jaqueline ela traz bolo pra mim, gente ela gosta de mim, eu gosto dela o que vocês iam fazer de vocês, ó não falam com vocês, agarram com o pescoço já tem suco, ó vixe, primeiro toque o seu suco é, por quê, pastor? hein? por quê? não, vou dar pra virar vocês não, pode ser, tem que se alimentar, né? você tá morando aqui também? eu, ela tem que se alimentar vai que seja ó, dá certo não tem verado tem verado mas não, o senhor tem um canal ainda qual o nome do seu canal, pastor? pastor Anderson gente, procura aí o canal do pastor Anderson a gente já somos mil centos e trinta aqui foi, Jaque cabe o pastor Anderson é, lá ele vai falar da palavra pastor Anderson, procura aí e tem uma também da, aquela cantora Thaís Helena gente, quem gosta de cantora, gosta ela canta demais procura aí Thaís Helena, gente é uma cantora mirim tem um clipe novo aí basta crer tem clipe novo, basta crer a gravadora primícia que é o canal da gravadora dela da gravadora primícia que é o canal que é o patrocínio que tá gravado do canal dela, né? é, Thaís Helena só tem dez anos, gente canta demais quem gosta de cantora, gosta recomendo, viu? só o Mi da Pipoca, viu? Fabinho não aguenta mais não, Fabinho? a demora é rotar, né, Fabinho? e a noite? tem mais, Fabinho, a noite? o pãozinho o pãozinho vou comer logo você come bá cafezinho, gente esse açarzinho, suqueiro, goiaba aqui é nosso amigo também nosso amigão aí chegou na área que aí tá gostando daqui, irmão? rapaz, eu acho que eu não vou nem pra casa mais vai não, né, irmão? tô não aqui é bom demais, né? deixa aí aqui eu tô sofrendo eu tô sofrendo tanto que eu não quero nem sair daqui rapaz, aí quando quiser aparece, viu, irmão? é um prazer recebê-lo deixa eu botar aqui pra chegar olha minha filha aqui, ó olha o bolinho, gente olha a textura do bolo, gente olha aí, tá bem quentinho gente, já comemos feijoada hoje, gente mas é assim, gente domingo aqui o nosso vizinho aqui é todo nido, gente olha todo mundo aqui olha aí, ó quem mais come é ela? eu nem comi ainda tá vendo, não come ela tá grávida de gêmeos isso tudo se afimou olha aí, ó como é, Fabinho? uma pouca e dois aqui, ó rapaz, papai não, come demais, sabe? ei, Fabinho, vamos guardar o dia não é com a dia cadê, cadê? cadê, mostra, Jaque gente, ó não é meu não, é dela é dela eu de Fabinho, eu de Fabinho ali, ó eu de Fabinho ali, ó eu de ladar 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 aqui é café aqui é café aqui é café aqui é café acabou, ó o que achabou pra mim você faz? eu parei o que eu sei? tá subindo decente tem lá o Geraldinho tá com uma delícia cadê o Geraldinho, Jaqueiro? lá na não, tá dormindo, ele lá em cima da mesa tem um negócio lá um pedaço de bico não, bota esse tempo de picante um pedaço de bico não, o meu bolho aqui, ó oi? a sapicão, rapaz tá com ela aí, ó não, aqui não é sapicão não, aqui é lasanha, gente ó lasanha, lasanha ó, eu comei lasanha ó, você quer sapicão? é não, é sapicão não não não, não ele tá comendo lasainha lasainha, gente, ó esse pedaço dele fica pisando esse pedaço seu é bonito, né? não, é menino tá fumando pastor, tá fumando pastor, tá tirando onda pastor manda aí manda no céu eu não acho, não aqui é a cerveza pura a cerveza pura tá o que fazendo com? tá fumando tá fumando ei, tá fazendo suco de coiaba aqui é Anacredi 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 cozinheira é aqui, gente, aqui é lindo aqui é lindo tá comendo bolo tá comendo bolo aqui é é e nós tá acabando outras horas, viu? é pior que não é nada esse não vai ficar geral descansar ali, né? de novo, meu amor manda um beijo pro povo manda um beijo pro povo é isso aí, gente mais um vídeo, gente cafezinho gente feijoada depois bolo tira esse pano tira aí que acabou sai é tira a bolsa aí pro pessoal vê olha, pãozinho foi Jacalina que trouxe Jacalina que trouxe aqui tem pimenta não gente, aqui tem moça porque no lugar que tem comida sempre tem que ter uma dela Jacalina é a cara da riqueza, Jacalina isso aí é a cara da riqueza, né? a gatinha, gente, olha vai comer deixa que ir tá te vendo, meu amigo domingo? nós falamos alguma coisa nem que seja um macarrãozinho com salsicha dê tchau pro povo tchau pro povo dê like, compartilhe Deus abençoe todos Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe